Olá pessoal, tudo bem com vocês? Desejo um dia abençoado para todos vocês. Hoje eu estou aqui no condomínio Alphaville Vespasiano. Olha só que vista maravilhosa! Pois é, eu estou aqui bem às margens da linha verde, é o caminho entre Belo Horizonte e o aeroporto de Confins. Estamos aqui bem perto da cidade administrativa, em um condomínio exclusivo e com a bandeira Alphaville, que a gente dispensa comentários, né? Pessoal, olha só, a linha verde está passando logo aqui à frente. O imóvel que eu quero apresentar hoje para vocês está numa quadra bem privativa. Aqui é uma rua sem saída, tem uma pracinha ali no final e olha só que charme de casa, pessoal! Quero trazer para vocês essa possibilidade de adquirir esse imóvel. É um imóvel super compacto, possui quatro dormitórios, sala integrada com cozinha, espaço de serviço, espaço de lazer e em um lote maravilhoso com excelente topografia. Já imaginou você morando aqui com a sua família, sem ter vizinho de frente? Tendo essa vista maravilhosa, vocês vão acompanhar pelo lazer e ainda morar dentro do Alphaville. Vamos lá acompanhar comigo esse imóvel? Vamos lá acompanhar comigo esse imóvel? Vamos lá acompanhar comigo esse imóvel? Eu quero que vocês sintam esse lazer sendo o seu novo espaço de descanso aqui no condomínio Alphaville. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe aos seus amigos e para maiores detalhes, clique nesse link aqui da descrição do vídeo e eu quero o seu corretor privilegiado a te ajudar a vir comprar essa casa aqui em Vespasiano. Grande abraço! Tchau!